Olá a todos. Hoje vou dedicar-me à pesca da corvina rainha, também conhecida como corvina americana. Primeiro peixe, uma baila. A população destes peixes pode estar a ser ameaçada pelas corvinas rainhas. Tenho um peixe, agora sim, deve ser uma corvina rainha. As rainhas são um peixe muito combativo e a sua pesca é muito apreciada do outro lado atlântico. Soltou-se, perdi este peixe. Soltou-se, perdi este peixe. Soltou-se, perdi este peixe. Uma corvina legítima e não uma corvina rainha como esperava. São relativamente raras, aqui no estuário do sado. Agora sim, tenho uma rainha. O nome que os americanos dão a esta espécie, o hickfish, traduzido literalmente para português, significa peixe fraco. Este peixe nada tem de fraco, bem pelo contrário. Dá mais luta do que uma corvina legítima. Olha, estão aqui! Tem duas! Tem duas! Tchau! 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 Não existem neste momento estudos sobre o impacto desta espécie invasiva nas espécies nativas. As espécies que mais gostamos de pescar, como o rubal europeu, a corvina legítima, a baila, a dourada e o choco, não existem no continente americano. A libertação que acabo de fazer não é a atitude mais correta. Falei com um biólogo que aconselhou a matar todos os exemplares capturados desta espécie até à conclusão de um estudo que avalie o impacto da nova espécie. Obrigado a todos por verem o vídeo e até breve num próximo vídeo.